Drogas e celular foram apreendidos pela polícia penal na penitenciária Francisco Floriano de Paulo, no distrito de Vila Nova Floresta, na zona rural de Governador Valadares. Os policiais penais realizaram uma minuciosa busca na cela 2, eles disseram que foi na cela 2, né? Onde foram encontrados e apreendidos um aparelho celular, porção de crack, buchas de maconha e carregador. É isso que aparece na imagem aí, né? A poção de crack foi encontrada após cair da cueca de um detento durante busca pessoal. Ele assumiu a propriedade de todos os materiais e foi encaminhado para a delegacia. Aí quer dizer, aí tem que gerar um novo inquérito, a pessoa já está presa, vai responder por outro delito, né? Outro crime, mas aí, gente, não vai adiantar eu falar o quê aqui, né?